Sou Senhor para mim, alegría e refúgio. Sou Senhor para mim, alegría e refúgio. Cris o homem que foi perdoado, e cuja palma já foi encoberta. Cris o homem a quem o Senhor não olha mais com o fio mortado, e cuja palma não aposentou-te. Sou Senhor para mim, alegría e refúgio. Cris o homem que foi perdoado, e cuja palma já foi perdoado, e cuja palma já foi perdoado. Cris o homem que foi perdoado, e cuja palma já foi perdoado. Cris o homem que foi perdoado, e cuja palma já foi perdoado, e cuja palma já foi perdoado. Cris o homem que foi perdoado, e cuja palma já foi perdoado. A CIDADE NO BRASIL